São 11 horas e 48 minutinhos, quase meio dia, tá preparando o que aí pra comer, hein? Quero saber, quero saber, hein? Liga pra gente, mas não esquece de mandar também a tua denúncia do que tá acontecendo dentro dos transportes alternativos. Tá tendo assalto? Tá tendo confusão? Tá tendo gente aí pra intimidar você na hora de ir pro trabalho? Liga pra cá pra gente, pro 3307-3951 e 3307-3952 e mande aí a sua denúncia. São 11 horas e quase 50, olha só. Pra inovar no trabalho, nas ruas e driblar aí o desemprego, gente, vendedores ambulantes se vestem de garções. É, que nem eu que tô aqui, ó, de garçom, pra atender aí os motoristas nas ruas. O Homem do Sapato Azul acompanhou esses guerreiros nos sinais. O que será que o nosso Vanderlei Modesto aprontou? É o Homem do Sapato Azul no ar. Agora, na Comunidade, com Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. Eu tô mais parecido com o Valdir Soriano do que com o Michael Jackson. Vem pra cá, Michael Jackson. Grande fenômeno aqui de Manaus. Ele é mágico. Deixa eu falar uma coisa pra você antes de falar com o Michael Jackson. Vem pra cá, William. Vem pra cá, Lúcio. Essas pessoas encontraram no comércio alternativo, ou seja, nas ruas, uma maneira de sobreviver. Porque no Brasil, atualmente, tem 26 milhões de pessoas desempregadas. E aqui em Manaus tem 280 mil pessoas desempregadas. E aí, eles encontraram nas ruas uma maneira de trabalhar honestamente e de ganhar o seu dinheiro. Você é o William. Olá, tudo bem? Boa tarde. Vim pras ruas porque é uma maneira, né? Não tem carteira assinada. Então, vamos buscar. Eu prefiro estar num trabalho honesto do que minha mãe fazer alguma coisa errada. E ela tem que me visitar na cadeia. É um trabalho honesto, um trabalho digno. É cansativo? É. Mas todo trabalhador é digno do seu salário. Lúcio, tudo bem, Lúcio? Tudo ótimo. Casado? Casado. Dá pra tirar o sustento da família? Com certeza. Dá pra tirar o sustento. Como é que foi essa ideia de se vestir de garçom pra vir pra rua? Na verdade, foi a ideia de um colega meu, que ele se chamou Yama. Ele teve a ideia, também ele é garçom profissional. Ele teve a ideia e passou a ideia pra gente. Aí a gente fomos praticar essa ideia. Aí no primeiro dia foi uma excelente venda. Tivemos sucesso com as vendas. E agora eu tô quatro meses trabalhando garçom de sinal, avulso. Mas tá dando muito certo. Graças a Deus é isso aí. Diz uma coisa. Você chega com o motorista do carro, com a motorista, com quem tá dando o carro. Como é que você chega lá pra dar o boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que é? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, meu patrão. Você gostaria de uma água? Geralmente elas estão custando dois reais. Assim, a água grande, 500ml. Acompanha o copo, se assim ela desejar, também guardar napo. Da melhor maneira servimos. Assim, ela busca diretamente aqui no balde. Porque, como eu estou mexendo com dinheiro, pra não tá tocando e sujando. Tá feliz com o seu emprego? Tô feliz, porque é uma forma de ganhar dinheiro honesto. E o público gosta muito, elogia muito. Até gorjeta eles dão pra gente. Com o maior carinho, com o maior amor, elogio, tiro foto, filma a gente. Então isso é gratificante. Willem, várias investidores de televisão já tentaram entrevistar vocês, já tentaram conversar com vocês. E vocês não deram entrevista. Por que você tá dando entrevista pro agora, pro Homem do Sapato Azul? Até porque eu cresci assistindo você. Eu realmente tenho uma grande estima pela sua pessoa. E foi algo bem diferente. O Homem do Sapato Azul é uma pessoa que eu sempre gostei. Que veio de outros canais, veio de outras emissoras, outros programas. Eu cresci assistindo. Poxa, é um cara tão legal, tão conhecido. Vamos lá. E por que você resolveu dar entrevista pra gente? Porque, primeiramente, eu só tô bom, que ia assistir já seu programa antigamente. E é uma onda. Eu tô velho antigamente. Não. É uma onda uma entrevista pra SBT, ainda mais pro senhor. Que o senhor é bastante conhecido. Então, estamos disponíveis pra isso. O cara tá até rindo. Famoso também. E agora, fiquem aí, encerrando essa reportagem com ele. Michael Jackson, vindo lá de dentro do caixão, igual eu. Mas que tá mais vivo do que nunca. Nasce mais do Vinícius Modesto. Michael Jackson, arrebenta. E vocês, o Inemis e o Lúcio, vão vender água. Esse homem do sapato azul é muita história, né? Se não der certo a minha carreira de apresentador em repórter, eu vou vender ali uma aguinha, né? No sinal, não é não? Olha só, vamos falar de coisa séria. São 11 horas e 54 minutos. Eu tenho uma dica pra você. Já pensou em cuidar da sua saúde em um só lugar? Agora você pode utilizar as vantagens do seu cartão avancar no grupo médico Santa Clara, que atua no mercado há oito anos, oferecendo soluções em saúde. Você possui hoje o mais preparado corpo clínico da Zona Leste, com mais de 20 especialidades e mais de 45 médicos especialistas, além dos diversos serviços em diagnóstico, com uma estrutura ampla, monitorada, ambiente climatizado, equipamentos novos, garante qualidade, agilidade e resolutividade aos seus usuários. Fica localizado em duas unidades de atendimento ali na Avenida Altais Mirim. Use o seu cartão avancar no grupo médico Santa Clara, porque com ele você só tem a ganhar. E olha só, minha gente, hoje, hoje pela manhã, trabalhadores da Constituição Civil fizeram uma manifestação em avenidas da capital. Eles exigem melhores condições de trabalho. Cerca de 10 mil trabalhadores da Constituição Civil cruzaram os braços em canteiros de obras da capital nesta sexta. A categoria reivindica melhores condições de trabalho e, de acordo com o presidente do sindicato, houve registro de mortes nos canteiros em 2018. O que nós queremos é só o direito dos trabalhadores. Hoje o trabalhador tem a cesta básica, ele tem o valor de transporte gratuitamente, ganha a hora de 100% e não tem banco de hora. E os empresários hoje querem tirar tudo isso. Os trabalhadores percorreram as avenidas Mário Ipiranga e Djalma Batista. O trânsito ficou complicado em vários pontos na cidade. Vamos botar as imagens aí dos trabalhadores. Nas ruas são mais de 10 mil. Olha aí, eu sei que os motoristas ficaram chateados logo na manhã de hoje, pararam o trânsito, põe um congestionamento louco ali, mas eles estão reivindicando aí aumento salarial, minha gente. E já pensam em melhorias, né? Para eles mesmos já tiveram seis trabalhadores mortos. Mortos. Gente, você tem noção do que é você sair para trabalhar e de repente morrer por um acidente de trabalho? E é isso que eles estão reivindicando aí nas ruas da cidade. Nossos repórteres foram logo cedo, acompanharam aí as imagens e viram aí a manifestação deles pelas avenidas aqui da capital. Eles esperam aí urgentemente melhorias, viu? Melhorias para que eles possam ter mais condições de trabalho, para que não possa mais acontecer esse tipo de acidente. Já pensou morrer na hora do trabalho? Meu Deus do céu. Tá aí, ó. Daqui a pouco, às 6h20 da noite, você confere todos os detalhes com essa reportagem dessa manifestação. E agora nós vamos falar da tarde de ontem. Criminosos tentaram invadir uma agência bancária no Educano, na zona sul de Manaus. A situação lá, minha gente, tá sinistra. Sabe quem foi lá? Foi a repórter Meisha Piyama, que vai trazer a reportagem agora para você. Foi no início da tarde, quando esses dois vigilantes flagraram três homens cortando os fios de alta tensão desse banco. Na avenida Leopoldo Carpinteiro Pérez, no Educandos, zona sul de Manaus. Os vigilantes efetuaram três disparos, mas o trio conseguiu fugir do local sem levar nada. Furtos por aqui têm sido frequentes nos últimos meses. Os criminosos já levaram os fios de cobre, bomba d'água e até as câmeras. Ele vem depredando a agência e a gente tá vendo que tá sem solução, né? Porque a população, ela fica precisando do serviço do banco e o banco tá sem funcionar por causa disso. Consequência desse mil e antes. Segundo informações do vigilante do banco, que não quis se identificar, há quase um ano a agência está praticamente sem funcionar, devido aos constantes furtos que vêm acontecendo no local. Fora os furtos, os funcionários trabalham com medo. Eles tentam de vir intimidar nós aqui. Eles vêm intimidar os vigilantes, dizer que vai pegar, dizer que vai furar. Eles já tentaram intimidar o porteiro, disseram que iam cortar a garganta do porteiro. Então a gente tá tendo um trabalho muito duro, muito árduo com esse tipo de pessoas aqui. O caso foi registrado no segundo distrito integrado de polícia. Eles roubam até os fins. Até os fins. Já pensou um negócio desse? Olha aí, ó. Os vigilantes aí, até os próprios vigilantes infelizmente ficam com medo, porque eles estão sendo ameaçados. Olha só aí, ó. Para essa imagem aí, Cristiano Loureiro. Já pensou um negócio desse? Que absurdo. Não tem nem fio, mano, mais ali na agência bancária. E não foi só uma vez, não, né, gente, que eles tentaram invadir aí, não. Foram diversas vezes, diversas vezes. A nossa repórter Ney Chapiama foi até lá, conferiu esse caso de perto e a polícia tá tentando identificar esses marginais que ficam aí aprontando nos bancos da cidade. E eu tenho certeza que logo, 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 esse bonitinho aí, esses bonitinhos que ficam aprontando... Tem o que, Cristiano Loureiro? Ah, tá explicado. Nós estamos recebendo agora informações que lá existem muitos becos ali nas proximidades. E é a área vermelhíssima, não é nem vermelha, é roxa. É roxa. Eles vão... Eles sabem o que eles fazem? Sabe o que eles fazem com esses fios? Eu não vou dizer aqui, não, porque vai ficar muito cedo pro horário. Mas eu tenho certeza que eu sei o que eles fazem com esses fios. Sabe, dona Nilza? Eu acho que eu sei. Olha só, são... Meio-dia. É verdade, quem cobra tá sendo cúmplice, enfim. Hoje é dia do quê? Um quadro na minha casa agora. Eita, hoje a nossa equipe vai estar no bairro... Já está, na verdade, no São Sebastião, na Zona Sul de Manaus. E pra ganhar os prêmios, você tem que saber a senha de hoje. Olha só, essa é fácil, muito fácil, dona Nilza, essa. Há quantos anos a Márcia Lasmar apresenta o programa agora? Três anos? Não! Dois? Não! Quatro? Não! São seis anos que a bichinha tá aqui, ó. Aplausos. Todos os dias, no programa da comunidade, falando com você todos os dias. Então a resposta é seis anos. Há quantos anos a Márcia Lasmar apresenta o programa agora? Seis anos. Vamos lá pra São Sebastião? Alô, Emerson Santos? Alô, dona Aurora? Não perca a hora! Alô, dona Aurora? Não perca a hora, estou ao vivo aqui da Zona Sul de Manaus, na rua Uarirá, aqui no São Sebastião, nesse bairro maravilhoso. Olha, todo mundo que assiste a programação do programa da comunidade, todo mundo sintonizado, assiste todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre, é claro, com notícias, novidades e variedades. Agora é o seguinte, você tem uma curiosidade, que as pessoas falam assim, é pipa, é papagaio? Tá aqui, ó, tá aqui o papagaio aqui, ó, tem aqui no comércio aqui do nosso amigo, que é telespectador do programa agora, ele diz que tá na promoção o papagaio, pra uns é pipa, pra outros é papagaio, não é isso? Dois reais mesmo, dois reais. Então pronto! Pode fazer até a promoção de um e cinquenta aí. Então pronto! Papagaio tá um e cinquenta aqui nesse mercado, aproveita que é só hoje, né? E é o seguinte, gente, hoje a Deusa tá na área, né? E é o seguinte, prêmios da Loja Variedade Salmo 91, são três casas, então atenção vizinhos, eu tô na área, daqui a pouquinho, eu quero saber qual é o menu do dia, o que vocês estão... E o sol tá quente hoje, né? Olha aí, ó, tá quente, ó, tá quente aí, ó. É, e eu quero, vou pra sombra aqui, e eu quero saber o seguinte, quantos anos a Márcia apresenta o programa da comunidade? O Bruno já deu essa resposta, mas você que tá me assistindo, você tem... Hã? É agora não, é agora não, é daqui a pouquinho, o homem veio ao vivo aqui, como é que é? É agora? É agora! O homem veio, vai na hora, não, eu quero falar! Obrigado, viu? É o seguinte, eu volto contigo aí no estúdio, Bruno, é contigo! Esse Emerson, ele faz a festa ali no programa, ali nas ruas de Manaus, quando ele vai por aí, é dando prêmio, é sinal de que o telespectador tá ligado e já quer falar aqui no programa. Obrigado pela audiência, a gente sabe que somos sempre juntos nessa interação, daqui a pouco o Emerson vai invadir a sua casa. Vai pra rua, vai pra rua, que ele está lá, com o Sebastião, e pede pra ele entrar na sua casa pra você ganhar esse prêmiozinho, porque esse é bem presente, não é todo dia não, né? E olha só, gente, a nossa atração musical de hoje é o Addison Albert. Eita, cantando e compositor, além de fazer um grande sucesso aqui na cidade. Fala pra gente, como é que é ensinar as pessoas essas técnicas vocais, qualquer pessoa pode cantar ou não? Porque aqui, a gente tem a Vanessa Godin, que inventa de cantar, mas ela não canta nada. Sim, é possível, a não ser que tenha realmente uma patologia séria e não seja tratável, é por isso mesmo que nós fechamos parceria com o Fono, com o Otorrino, que é justamente pra nós termos um meio de como trabalhar a saúde fonoauditiva do cantor. Você entrou na escola pra aprender a cantar, foi isso? Como é que é? Só pra aprender a técnica? Na realidade, eu já cantava, né, há algum tempo, e aí eu contatei o Albert pra eu poder aperfeiçoar a minha técnica vocal, né? Pra eu poder cantar melhor nas dores, porque eu já fazia alguns eventos e etc. Então eu contatei ele pra eu poder aperfeiçoar a minha técnica e entender melhor o funcionamento do meu corpo. Olha, torne-se um músico alivinado, né, e pra aprender aí as técnicas vocais, eu sei que vamos ter sorteio de uma bolsa, é isso? Isso, vamos sortear uma bolsa hoje, quem ligar aí, fazer uma ligação, vai estar ganhando uma bolsa do nosso curso, né, curso de canto e técnica vocal. Olha, então ligue agora pro 3307-3950 e participe dessa promoção pra ter a aula de técnicas vocais e seja um cantor qualificado, né? Porque o dom existe, mas as técnicas tem que ser aperfeiçoadas. Tem que ser aperfeiçoadas, a gente trabalha com condicionamento da musculatura vocal, palato duro, palato mole, faringe, toda laringe. Então a gente trabalha com acompanhamento do fono justamente pra gente estar trabalhando da maneira correta, tá? Tá certo, vamos de música então? Vamos de música. Vamos de música aqui no Pegando da Comunidade pra você. Vamos lá, vou chamar o João Gustavo agora pra fazer a participação dele. Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi dispensada do meu coração Vai morar no beco da decepção E você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção E você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina O morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo Querendo Não tá me escutando Eu sou da minha vida Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar